Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Dois negócios fechados. Um dinheiro tá entrando, outro jogador tá saindo pra ganhar minutagem ou quem sabe aí um pouco mais de experiência. O Grêmio tá intensificando a busca por reforços, fez uma procura por alguns jogadores no mercado de transferências e a gente fala mais também sobre mudanças no time. Seis mudanças pra estreia do Brasileirão? É tudo isso e muito mais depois da vinheta. Galera, esse conteúdo tem o oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi, hein? Vamos dar uma brincada. 20% de bônus no primeiro depósito. Você deposita e ganha 20% de bônus pra se divertir. Será que o Grêmio vai ter mesmo seis mudanças no time titular pro duelo contra o Vasco? O Simon Bianchini, nosso colega de GZH, ele fez um levantamento hoje no portal GZH que chama bastante a atenção. Seis mudanças que podem acontecer no time do Grêmio. Kahneman volta pro duelo contra o Vasco. Pavon, que não foi titular contra o Vasco também. O Gustavo Nunes e o Pepe. Esses quatro garantidamente jogam contra o Vasco. O grande detalhe é na lateral esquerda, que é a quinta mudança que se prevê no time gremista. Sem Mike que está lesionado, sem Reinaldo que segue fora, Cuiabano ou Fábio podem atuar por ali. Uma sexta mudança foi colocada em debate pela situação atual do Marquezine. Ontem falamos aqui que ele é um jogador que sabe que está devendo e esta é uma situação que ainda não garante uma titularidade. Apesar de ser a menos provável, como o próprio Simon escreve lá no portal GZH, ela é uma condição que existe pelas atuações recentes que não são boas. Então há o Kaique e há o Gabriel Grando como possibilidade para a atuação. Mas os dois também que estão na reserva vivem realidades bem parecidas. Eu colocaria uma sétima possibilidade, que é a não participação do Pedro Jeromel e a entrada do Rodrigo Eli, ou no melhor, a manutenção do Rodrigo Eli no time titular do Grêmio para o duelo contra o Vasco. Aliás, sobre isso é que vem aí a boa notícia, será? O adversário do Grêmio, o Vasco, ele não joga faz um mês. Está apenas se preparando para a estreia do Campeonato Brasileiro. O Vasco não tem outra competição que não o brasileirão até esse momento para atuar. Tem o que envolve o próprio Vasco, que é o Campeonato Carioca, ele foi eliminado. E na Copa do Brasil precisa aguardar como o Grêmio e as outras equipes que avançaram para essa próxima fase, a terceira da Copa do Brasil. Impacta Mídia é uma empresa de comunicação digital para você que quer ir além, está pensando em marca, site, branding. A Impacta Mídia é uma empresa de comunicação digital perfeita. É só clicar no link que está aqui na descrição que os caras vão te atender. O Grêmio está intensificando a procura por reforços. A gente sabe que esse é um período do ano em que há uma janela aberta até o próximo dia 19, até a próxima sexta-feira, dia 19, a janela está aberta para uma mini janela para a contratação de jogadores dentro do futebol brasileiro. Intensificando essa procura e com o objetivo bem claro, que é de contratar dois zagueiros, o Grêmio fez algumas procuras no mercado. A gente tem informação que o Grêmio foi consultando alguns nomes do atual cenário do futebol brasileiro para contratar. Não chegou num denominador ainda, não encontrou esse jogador, mas está procurando. Existem algumas opções que estão muito caras, tendo em vista a condição e a realidade desses atletas. Tem outros que não se encaixam no modelo que o Grêmio está procurando. O certo é que o Grêmio consultou alguns nomes, tendo em vista essa possibilidade, tendo em vista essa realidade para encontrar de reforços. O departamento de futebol sabe das carências do elenco do Grêmio, pelo menos é isso que a gente tem escutado conversando com algumas pessoas, e vai contratar esses jogadores que chamam a atenção pela necessidade que o Grêmio tem nesse momento. Mesmo que seja apenas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, até porque a Libertadores, neste momento, até o próximo dia 23, está num segundo plano. Então é por isso que o Grêmio vislumbra esse tipo de contratação. E uma das contratações que é um zagueiro de grupo, está relacionada aos dois negócios que foram fechados. Hoje, o Bruno Vini se despediu oficialmente do Grêmio. O Grêmio anunciou a saída do jogador. Bruno Vini, que tinha um contrato de mais duas temporadas com o Grêmio, essa e a próxima, foi negociado com o Vitória da Bahia. Então, essa é uma questão importante a se destacar. O Vitória da Bahia comprou o Bruno Vini do Grêmio. A gente está falando aí de algo na casa dos R$ 2,8 milhões, que o Grêmio foi ressarcido pela liberação desse jogador. Pelo menos esse é o valor que a gente tem conseguido apurar. Os colegas da Bahia também têm falado nesse pagamento ao Grêmio. Achei um pouco alto, é verdade, bem elevado. Me causaria até algum tipo de... Não me causaria, perdão, nenhum tipo de surpresa se, na verdade, esse valor fosse até mais baixo, tá? Mas esse é o valor que tem se falado nos bastidores. O segundo negócio é a saída do volante Josué. Ele foi emprestado com opção de compra para o Houston FC dos Estados Unidos. A gente está falando da segunda divisão dos Estados Unidos, a Liga 2, uma liga semiprofissional do futebol. Ele foi emprestado com opção de compra. Um atleta que foi lançado pelo técnico Renato Portaluppi na temporada passada. É um volante que sai para ganhar experiência agora fora do Grêmio e quem sabe até nem volte mais nos duelos futuros do Grêmio. O Josué, que foi lançado pelo Renato, jogou algumas partidas pelas necessidades que o Grêmio teve de volantes em 2023. Boa sorte ao Josué. Tomara que tenha uma carreira brilhante. Se não no Grêmio, num futuro longe do Trigolor também. Deixa o like, te inscreve e ativa as notificações. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.